Participe da programação da nonagésima primeira festa de São Pedro Apóstolo, padroeiro de Pato Branco. Dias nove e dezesseis de junho, buchada, entrega a partir das quinze horas. Dia onze, almoço italiano a partir das doze e trinta. Dia dezessete, feijoada beneficente em prol do lar de idosos São Francisco de Assis, a partir das onze e trinta. De vinte a vinte e oito de junho, novena de São Pedro, com o tema geral, pela tua palavra, lançarei as redes. De vinte e um a vinte e nove, festejos em geral e bingo das quatorze às vinte e três horas. De vinte e um a vinte e três e nos dias vinte e seis e vinte e sete, delivery de pastel, com a entrega na Casa de Carnes, em frente à feira do produtor, pedidos até às quinze horas. Dia vinte e oito, venda de leitão assado e dia vinte e nove de junho, festa de São Pedro Apóstolo. Oito e trinta, carreata, com a participação das comunidades, seus padroeiros e do Clube de Veículos Antigos de Pato Branco, com bênção dos carros. Às nove e trinta e dezenove e trinta, missas festivas. A partir das doze horas, churrascada. Celebre nosso padroeiro São Pedro. Participe!